Na escola que eu participei dos cursos, tem que fazer o procedimento para você ter o resultado que você deseja. E se você não seguir o procedimento ferramental, não vai sair de acordo. Alguma coisa vai sair errada no meio do caminho. Eu trabalhava na Ford faz 16 anos e a Ford veio numa mudança global. E aqui no Brasil aconteceu no começo de 2021, que ela anunciou a saída do Brasil. Que o nosso funcionário não esperava, foi um pego de surpresa. E sempre gostei de trabalhar com ferramental. E daí com isso daí, do fechamento da fábrica, eu decidi, não tenho meu negócio ainda, pretendo ter minha própria oficina. Quando eu pensei, antes de acontecer isso na fábrica, eu já tinha observado, procurado o mecânico de bicicleta. Já tinha plano, não de fazer uma semana, duas semanas, mas ir fazendo poucos cursos, várias vezes e continuando a trabalhar. Mas aí aconteceu isso, eu diminuí esse espaço. Eu gostei muito da organização. O primeiro impacto que a gente chega aqui na sala de aula são os ferramentais, as bancadas, a organização da sala. É uma sala de aula, mas é uma oficina de bicicleta. Teoria cedo e prática tarde, teoria cedo e prática tarde. Isso daí ajuda muito o aluno, né, pra tirar aquele receio de só ver as coisas, não. Aqui a gente vê e executa, vê e executa. Usar a ferramenta certa, no local certo. A força, que seria o torque. É isso daí que eu acho que fez a minha diferença e deu pra fazer o curso também. Se as pessoas tivessem algum intuito de mexer na sua própria bicicleta, que façam o curso antes. Porque a gente acha que a bicicleta é uma coisa simples, né, mas hoje não é. Ainda mais as bicicletas mais equipadas, então se torna cada vez mais caro e mais difícil de mexer. Não que não consiga, mas a pessoa tem que saber a ferramenta correta e o modo correto.